Galera do céu, acaba de sair os vazamentos de Jujutsu Kaisen 237, eu vou falar pra você um negócio, tem até Sukuna na sua forma original. Quer saber tudo o que rolou? Vem comigo nesse vídeo que é sobre isso que eu vou falar. Fala galera, beleza? Tô Nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, meu amigo! Que lutão, hein? Que lutão de Sukuna contra Hajime e finalmente o rei das maldições mostrando a sua forma original e as suas armas divinas. Ah, meu amigo, eu avisei você, eu avisei? Bora lá comigo, já larga like, já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado, porque porra, onde no YouTube eu botei um canal que traz pra você tão cedo assim os spoilers de Jujutsu Kaisen, é só aqui galera. Então já se inscreve aí pra dar aquela moral, aquela força pra mim continuar fazendo esse trabalho pra vocês desse lado, certinho? E agora sem mais enrolação, bora saber tudo o que rolou em Jujutsu Kaisen 237. O capítulo começa bem onde o 236 parou, com o Kashimo Hajime partindo pra cima de Ryomen Sukuna no campo de batalha, logo após a Torugojo cair em combate. Mas enquanto ele está se aproximando de Sukuna pra dar o primeiro ataque, um grande iceberg aparece em pleno ar. Sim, é a estrela de gelo Uraume. Meu amigo do céu, olha a Uraume B10 nessa imagem. Mas junto com a Uraume, brota o quem? Quem que brotou? O nosso gangster preferido de Jujutsu Kaisen, o apostador incansável Hakari Kinji, galera. Dizendo que não vai deixar o Uraume sair vivo dessa. E já vai lançando a sua expansão de domínio. E a Uraume faz a sua técnica secreta, formação de gelo. Mas não dá pra ver o que acontece nessa técnica dela, porque a barreira do Hakari Kinji cobre ali a visão da gente. A cena corta pro Sukuna é aquele iceberg que você transforma em água e começa a cair em forma de chuva sobre o rei das maldições. Que começa a bocejar e então, nas mãos de Sukuna, aparece uma arma sagrada. Sim, aquela arma que aparece nas mãos dele naquela contracapa de capítulo que tá aqui pra você conferir. E esse é o presente da Iorosu Segundo os Spoilers, tá galera? Uma ferramenta amaldiçoada criada pelo juramento de um vínculo de morte. A ferramenta amaldiçoada Kamutoke. Sukuna então, com a sua arma nas mãos, lança um ataque elétrico pra cima de Kashimuhadive. Desculpa galera, mas no vídeo que eu fiz sobre as armas divinas do Sukuna, eu falei exatamente isso. Que essa arma aí, teria propriedades elétricas. Eu acertei galera, pô meu amigo, que cabuloso demais. Mas Sukuna não contava que o Kashimuhadive tem uma propriedade elétrica. E por conta disso, ele é imune a ataques de eletricidade. O Kashimuhadive então, para na frente do Sukuna e pergunta pra ele o seguinte. Você se tornou o mais forte ou você já nasceu o mais forte? É uma grande diferença aí. E o Sukuna então, responde que não sabe porque ele era uma criança indesejada. E aqui galera, o Giga Kutami tá indo pra aquele caminho que eu falei pra vocês. Nesse vídeo aqui do Sukuna ter um irmão gêmeo e ter sido negado pelo seu próprio pai. que era um imperador do Japão. Olha, rapaz, é isso que aconteceu. Eu saio correndo pelado da rua, hein? Kashimuhadive então pergunta como o Sukuna interage com as pessoas sem saber suas fraquezas. Ou como ele mostra amor e compaixão. E ele pergunta isso porque o Kashimuhadive não consegue fazer o mesmo. Ele vê todos os outros humanos como pedaços de merda. Olha o Kashimuhadive, tá de brincadeira aí cara? Dá uns papas na sua cara, que negócio é esse? E o Kashimuhu então, como um bom aluno, né? Pede pro professor Sukuna ensinar sobre o poder de estar sozinho. E encontrar um lugar para mostrar todos os seus poderes. É este o castigo para os mais fortes. Sukuna então chama Kashimuhu de pessoa desperdício. E diz que até o Gojo é igual a ele. Sukuna então bate a sua arma na cabeça e pede pra Kashimuhu lutar com ele. Então começa meu amigo, começa Kashimuhu versus Sukuna. Kashimuhu tenta atacar Sukuna com seu bastão, mas Sukuna bloqueia com a sua arma. E então Kashimuhu dá um passo pra trás e ativa a galera sua técnica amaldiçoada. Que se chama Genju Kohazaku. E quando ele faz isso, a sua boca se torna como se fosse um canhão de eletricidade. Um negócio bem cabuloso mesmo galera. Ele acerta um socaço na cara do Sukuna e manda um ataque dessa bocona dele ali que explode o Sukuna no mesmo momento. O narrador então explica pra gente segundo os spoilers tá galera. Vai ter vídeo completo oficial como sempre saindo no domingo ou no sábado aqui no canal. Então garante a sua inscrição com sininho pra não perder o vídeo completo tá. Mas segundo os spoilers, o narrador explica que a energia amaldiçoada de Kashimuhu mudou o seu corpo para poder lançar todos os tipos de ataque que o Kashimuhu pode carregar a partir da sua energia amaldiçoada. O Kashimuhu lança outro ataque contra o Sukuna e a sua técnica amaldiçoada melhorou a sua agilidade e as ondas que ele lança explode tudo que ele toca. No entanto, o Kashimuhu foi além do corpo humano para fazê-lo acontecer. Então depois da técnica dele acabar, o corpo de Kashimuhu vai ser destruído. E tá aqui mais um acerto do canal Tonerd. Eu falei pra vocês que a técnica do Kashimuhu era uma técnica de uso único. Era usar e acabou pra ele. Tipo aquela técnica máxima da Tsukumiyuki. E aqui os spoilers estão confirmando isso pra gente. E na página final do capítulo aparece isso, meu amigo. Aparece isso aí, o brabo. O brabo Sukuna da era de Heian. E o narrador explica que Sukuna tinha um método de reviver o seu corpo original apenas uma vez. Mas Sukuna parou essa transformação de propósito. Mas que agora a transformação de reencarnação começou de novo. Rapaz do céu! Olha o Sukuna brabíssimo da era de Heian. Eu falei, galera. Eu falei pra vocês. Teve até comentário aqui no vídeo que eu falei do Sukuna. Que a turma chamou de louco. Falou que só porque tem aquela contracapa você acha que o Sukuna vai aparecer. É uma mentira aquela contracapa. O Sukuna não vai voltar no seu corpo original. Sukuna não tem armas amaldiçoadas. Tá aí, galera. Falta só a lançona. A lançona casca grossa do deus da destruição. Pro Sukuna passar o Serol no Kashimuhu. Mas a arma de mão já está com o rei das maldições. E agora olha o Sukuna na sua forma original da era de Heian. Rapaz do céu! Que cabuloso! E assim, segundo os spoilers, termina o capítulo 237 do mangá de Jujutsu Kaisen. Cara, que cabuloso! Eu não esperava a Uraumi brotar aí. Até assim, até esperava. Porque ela sempre está ali ajudando o Sukuna. Mas acabou sendo pega pela expansão apostadora incansável do Hakari. Nossa, essa luta vai ser boa também, galera. Vai ser duas lutas pra gente acompanhar nos próximos capítulos. Hakari e Kashimuhu Rajimu vai ser brabo demais, cara. Vamos conhecer as técnicas desse chamando passado também. E eu estou super hypado, por incrível que pareça, nessa luta do Sukuna contra o Kashimuhu Rajimu, meu amigo. Nossa, vai ser brabo demais essa luta. E essa semana eu vou trazer vídeos a respeito das armas do Sukuna, tá? Agora temos o nome dessa arma, né? Que a Uruzu construiu pra ele. Inclusive, pela fala dele nos spoilers, parece que essa arma ele já tinha no passado. E a Uruzu reconstruiu com essa técnica amaldiçoada. Porque ele fala bons tempos, de volta aos bons, aos velhos tempos, alguma coisa assim. Então dá a impressão que ele já tinha essa arma. E a Uruzu reconstruiu pra ele, assim como eu fiz uma teoria também aqui no canal, tá? E olha que incrível a habilidade inata do Kashimuhu Rajimu. Ele transformou o seu corpo em energia amaldiçoada pura, praticamente. Podendo usufruir de ataques elétricos e também de ataques de onda sonora. Pelo que pareceu pra mim aqui, um negócio muito cabuloso mesmo, cara. Nunca imaginei uma coisa dessa. Eu achei que ia ser tipo um Godspeed lá do Kirua. Que aumenta a velocidade do cara e a força, assim, muitas vezes. Isso também aconteceu. Ele consegue até mesmo socar a cara do rei das maldições com a sua velocidade. Mas parece que esse não é o grande trunfo. O grande trunfo é ele conseguir lançar esses ataques aí modelados com a própria energia amaldiçoada. É cabuloso demais, galera. Mas se você gostou do capítulo, gostou dos spoilers, já larga like nesse vídeo. Sábado ou domingo sai o capítulo oficial, analisadinho aqui, tintim por tintim pra vocês. Então, larga sua inscrição aqui embaixo, clica nesse botãozão aqui. E já ativa o sininho das notificações também pra não perder os vídeos de Jujutsu Kaisen. Vou trazer mais vídeos aí explorando a arma que está na mão do Sukuna. Explorando também esse nome da técnica do Kashimo Rajime. Explanando mais também essa habilidade. E tentando desvendar qual seria a sua aplicação máxima em campo de batalha. Então, pô, você não vai querer perder, não vai dar mole, né, cara? Então, já se inscreve e ativa o sininho das notificações pra não perder nada, beleza? E é claro, deixei dois vídeos na tela final, estão muito top, vale a pena assistir. E se você ficou curioso com algum vídeo de teoria que eu citei no vídeo, volta lá atrás no vídeo e clica nos cards que eu coloquei aqui nos momentos que eu falei dessas teorias, tá bom? E é isso, galera. Esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu! E é isso, galera.